Olha aí galera, segundo tempo, tá aí tá meu véi, tá cansado, tá cansado, deu dois latidinhos, veio de lá, fez a batida de lá, olha pra aqui, tá aí meu véi, tá encovado, deixa o véi, tá encovado, e mais no tronco desse pau aqui, ó, tão ligeiro, tá aí meu véi, cadê meu véi, cadê meu véi, tá aí tá, cadê meu véi, cadê meu véi, tá aí meu véi, tá aí meu véi, tô quase um metro do chão, basta ele ali, encorvado, tá aí meu véi, cadê meu véi, cadê meu véi, galera, vou dar uma pausazinha aqui, viu, o cachorro tá todo indo dentro do buraco, cura.